Oi gente, eu sou Janaina Skunik, professora Wilton e hoje estreia aqui no canal o quadro Faz com a Wilton. Isso mesmo, onde vamos trazer ideias incríveis e o melhor da confeitaria para você. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e já clique no sininho para receber sempre as nossas notificações de vídeo. Sempre que tiver uma dica nova, vai aparecer para você, para que você receba em primeira mão todas as técnicas que vão ser ensinadas por aqui. A primeira que eu trouxe hoje é uma peça-chave que faz toda a diferença na hora de montar para assar os cupcakes. Então, eu tenho aqui uma assadeira de mini cupcakes, nesse caso, poderia ser essa de mini cupcakes ou assadeira de cupcake normal. Então, para qualquer assadeira de cupcake serve essa técnica que eu vou mostrar para vocês. E o segredinho de hoje é o bico dosador. Isso mesmo, esse biquinho parece na verdade uma matriz. Então, ele tem uma rosca, olha só, que a gente encaixa como uma matriz. Então, eu venho aqui, coloco ele na minha manga, corto a pontinha, já vou colocar a outra parte. E nessa outra parte, a gente tem um silicone. Então, aqui na pontinha tem um silicone que quando a gente faz pressão, ela deixa a massa que a gente está trabalhando pingar na forminha. Quando a gente para de pressionar, ela corta automaticamente a pressão. Então, não fica pingando na sua assadeira. Isso faz com que a sua assadeira fique sempre nova, sem nenhuma manchinha. Então, aqui eu vou preencher a minha manga e vou colocar a massa para vocês verem. Aqui eu tenho uma massa básica para cupcake de chocolate. Lembrando que, toda vez que vocês forem fazer uma massa para cupcake, o ideal é que seja uma massa amanteigada, porque a gente precisa de uma massa com estrutura para poder trabalhar. Vou fechar a minha manga, ó. Não comecei a pressionar ainda, não pressionei nada, então não saiu nada, eu só rosqueei. Aí eu venho aqui nas minhas forminhas, pressiono quanto eu quero de massa e vai preenchendo. Parei para repor a minha manga e, olha só, continuo sem sujeira nenhuma. Então, eu posso repor, vou dobrar novamente, vou repor a manga e continuo trabalhando. Serve não somente para as massas amanteigadas, que são as massas de cupcake, tem mais estrutura, como também para massa, como massa de pão de mel ou qualquer tipo de massa que você tenha em casa ou até mesmo um recheio, se o seu recheio for cremoso, você pode utilizar o dosador. E aí, tudo vai ficar na mesma medida. Se você gosta de pesar as suas massas, então, você pode colocar a balança embaixo da sua assadeira de cupcake, coloca a sua assadeira em cima, já com as forminhas, e aí você vai colocando a massa e contando. Um exemplo, se tiver 20 gramas de massa, de 20 em 20, a gente já vai colocando a massa e todas vão ficar niveladinhas. E, olha, para o trabalho, continuo o trabalho e não faço nenhuma sujeira. E como a pressão, com a pressão da mão, a massa sai rapidinho, também não corre o risco de aquecer a massa com o calor da mão. Facilita muito para quem tem uma produção em série também, que não pode perder tempo, pois a gente já consegue ir pingando e fazendo o trabalho render. E dessa forma, a gente leva para o forno pré-aquecido. A sua massa de pão de mel, de cupcake, do que você quiser. Vou colocar no forno e daqui a alguns minutinhos, eu já tenho a minha massa pronta para ser decorada, recheada ou simplesmente consumida. rapidinho, bem fácil, eu tenho certeza que vocês vão amar. E se você gostou desse primeiro vídeo do quadro Faz com a Wilton, curta, compartilhe e acompanhe para ficar por dentro de todas as novidades do mundo da confeitaria. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de